Aqui foi lá, mas fica quente, agora vem comigo Aquecimento da incidência 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 Ae, mulherada Vamos ter certa coordenação Onde lá, mas fica quente Agora vem comigo Aquecimento da incidência 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 E aí E aí E aí E aí E aí Chegou a hora de balançar o bumbum Aquecimento da EasyJ Vou testar sua coordenação O que lava a vida quente Agora vai dormir Vou testar sua coordenação O que lava a vida quente Agora vai entrar Olha a cabeça Deixou Assume 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 Isso é possível O게 Lывают A Respond Aquecimento, dance. Cala. Cala. Cala agora de balançante. Cala! Aquecimento deve se ter Aquecimento deve se ter Aquecimento deve se ter